É só as melhores, e não tem pra ninguém, aqui é só porrada DJ Marçal barulhando os quatro cantos de São Paulo, naquilo fica Só pra aliviar o stress ela gosta que bota nela, bota nela, bota nela, bota, bota nela Novinha fica de quarto, melhor ficar preparada, o PeR revenues te pegue e vai te deixar apaixonada Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe E pra aliviar o estresse, DJ Mark é o que bota nela E pra aliviar o estresse, vem cada vez esse que bota nela Chão, chama suas amigas, vem cavalgar com a xereca Toma é puta bandida, toma é puta safeta Fica de quadrão, toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai no baile da 17, vem jogando a xereca No baile das casinha, vem jogando a xereca Chão, chama suas amigas, vem cavalgar com a xereca Toma é puta bandida, toma é puta safeta Fica de quadrão, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É DJ Mark é o caralho, barulho na zona norte, zona sul, zona leste, caralho É, é ele mesmo, no baile da Yesimara 17, capelinha pro Moran É, quem fala é o DJ Mark é o caralho Ai caralho, DJ Mark é o caralho Tá que nem batom hein viado As produção tá na boca de todo mundo